Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja bem com todos vocês, tá? Porque graças a Deus por aqui está tudo em paz. Só meu cabelo que não está bem legal, mas isso é um detalhe. Eu estou aqui, o Hugo está aqui e olha no Hugo ali, porque ele está brincando com os carrinhos. Aqui tem umas partes pequenas, né? Aí tem que estar do olho direto. Ele não é muito bota na boca, mas nunca sabemos, crianças são imprevisíveis. Sim, minha gente, e hoje, né? Bem-vindo a mais um vlog. Hoje o vlog é aquele vlog bem de hoje, tá? Sem nada programado. Na verdade, agora, exatamente, eu vou começar a fazer o almoço. Mas antes, deixa eu mostrar para vocês como está chique. Ó, minha gente, como ele está chique. O que é isso aqui no teu pescoço? Um adesivo. Olha, minha gente, ele tem um camaro que abre as portinhas. Levanta isso aqui, ó. Levanta essa parte aqui da frente. E tem um fusquinha que abre as portinhas também. Levanta isso aqui, ó. Cadê o pneu que estava aqui dentro? Tem um pneu aqui dentro, minha gente. Não sei cadê. O Hugo derrubou por aí. Esse aqui também levanta, ó. Que não vai conseguir levantar, mas ele levanta. Aqui, levantou. Vendo? O motorzinho. E a de rapinha é esse, né? Aqui, ó, as portinhas. Sobra as portinhas aqui. Tá chique ele. Olha aqui os pneus, que o pneuzinho caiu. Deixa eu guardar. Minha gente, eu vou começar aqui a fazer o arroz. Eu vou fazer só um arrozinho refogado e... E fritar a linguiça, né? Só isso, bem rapidinho, porque já são quase meio dia. Aí já passou da hora do almoço, né? Caticamente. Aí é isso. Mas antes, deixa eu mostrar pra vocês uma comprinha que eu fiz. Um monte que eu tô muito feliz. Assim, eu já tinha desses. Mas era menorzinho. Aí tinha quebrado, aí eu comprei um. Aí eu tô muito ansiosa pra usar ele. Vocês creem? Ó, minha gente. Ó, minha gente. Eu não sei se vocês lembram, mas eu tinha um processador. Só que ele era bem pequenininho. Era só duas lâminas. E era bem menor que esse. Aí esse aqui é três lâminas, ó. Encaixa aqui. E ó, ele é bem grandinho. Aí ó, ele é verde. E também, minha gente, aproveitei e comprei uma garrafa pra mim. Mas eu comprei foi a garrafa, viu? Esse aqui é um litro e seiscentos. Ó, eu duvido agora no bebê água. Agora eu pego água. E é isso. Porque a minha tampa tem quebrada, a minha garrafa. Eu aproveitei e comprei logo outra também. Mas a outra ainda dá pra usar. Mas ó, tô muito feliz. Agora eu vou processar aqui uma cebola. E um dente de alho. Ó, minha gente. Eu vou deixar vocês bem aí. Pra vocês verem. Tá aqui, ó. Já encaixei as lâminas. Agora eu só vou tirar a casca aqui da cebola. E aqui. Vou passar com a cebola. Ou com a casca. O outro que eu tinha era branco com vermelho. É porque eu não tenho o papel. Senão eu ia botar ele pra vocês verem. Mas ele era bem pequenininho, gente. Quando eu posso coisar a cebola. Eu tinha que botar a metade primeiro. Pra depois botar a outra. Senão ele travava. Aí vamos ver se esse também tem que ser. Mas ó, a gente diz que não. É bem espaçoso. Pronto. Eu já só vou cortar aqui no meio. Ó, eu cortei aqui no meio. Só pra facilitar. Aí vou botar. Deixa eu botar logo o alho também, né? Já as coisas tudo junto. Vou botar um dedo de alho. Aí vou encaixar aqui. Aí eu só puxar aqui. Diga aqui. Opa, travou. Travou. Tá já travou. Ui, deixa eu cair. Pronto, minha gente. Ó, minha gente. O jeito que ficou bem pinicadinho, né? Agora eu vou lá refogar ele e botar o arroz. Minha gente. Já botei o arroz aqui no fogo. Nem mostrei pra vocês fazendo porque vocês já sabem comer. A única coisa que eu não fiz foi botar colorau dessa vez. Aí é assim. É por enquanto. Que o arroz tá lá, cozinhando. Eu vou ficar com esse menininho, ó. Ó o menininho. O pé, mamãe. O pé, eu? Pra que você recoupilheu? Pra o meu. Pra que você fez isso? Aí eu já terei também a linguiça da geladeira pra daqui a pouco fritar. Então agora é só esperar. Ó, minha gente. Fritei a linguiça. Não ficou muito bonita não. Mas deve tá boa. Minha gente. Tô aqui na rede. É, eu acabei de botar o que pra dormir. Se inscreve. Tomei um banho. Nós almoçamos naquela hora, né? Aí depois eu tomei um banho. Porque eu precisava lavar muito esse cabelo. Também dei um banho nele. Aí ele tava com muito sono e pediu pra dormir. Aí eu botei pra dormir e tá aqui por mim. Agora. Eu vou. Não sei nem o que que eu vou fazer agora. Ai, Cristo. Acho que eu vou aproveitar, né? Ficar de boa deitadinha. Aí quando ele acordar, nós ver o que vai ser. Que agora não tem nada pra fazer. Então, não vou fazer nada. Minha gente. O Hugo já acordou. E eu também, né? Acordei. Porque eu tenho aproveitado pra tirar um cochilo. Ele já tá ali na porta. Vocês não vão conseguir ver. Mas ele tá ali na porta querendo sair. Aí eu vou. Minha gente. Eu tava falando e o celular parou. Mas o que eu tava dizendo é que eu vou aproveitar e vou lá na casa da minha avó. Encher essa garrafa aqui, ó. Porque aqui em casa acabou a água. De beber, né? Aí eu vou aproveitar e vou lá. Encher. E o Hugo já foi na minha frente. Tá comendo o quê? O que é isso aí, Hugo? É o quê? Tá falando inglês, é? É, arrancou o palco. Segura agora com a mão. É bombom. E isso aqui é o quê? Um azul. Um azul. Ó, minha gente. Já estamos aqui em casa. E olha quem chegou. Papai. Papai. E o que o papai trouxe, Hugo? Papai trouxe o que aí? Papai trouxe o que aí? Trouxe o quê? Papai trouxe o presente. A felicidade da criatura que ganhou um presente. O que é esse? Ó, que bonito. Ó. E o garoto, ó. Eu quero olhar o... Eu espero que ele não derneu. Hein? Agora eu vou ver o que é. Pera, Hugo tá com a rapressa aqui, ó. Pera, Hugo tá com a rapressa aqui, ó. Pera, Hugo tá com a rapressa. Ah, não, eu já ganhei um carro hoje, rapaz. Eu tenho que jogar um carro, tá pronto. Uma coisa de cobra, mano. É. Tá com a cobra. Eu ia dar quando você estivesse com raiva de mim, que eu ia dizer, ah, aqui sua cobra. Mas, eu vou dar hoje, né? E é? Mas é bonito, pô. Desse jeito tu me traz. Gostei. Gostou? Ah, eu tenho que testar, pô. Ó, tu vê? Da hora, gostou. Gostou? Mamãe, não, não passa. A roupa? De quem é a roupa? Não, não pode não. De quem é a roupa, Hugo? Não, não. Agora, minha gente, deixa eu molhar. Vou mostrar aqui melhor pra vocês, né? Vem aqui, ó, nessa sacolinha bem bacaninha. Do nada, né? Chegou com um presente, eu amei. Aí, ó. Ui, a sacolinha. Ele tá ali banhando, Hugo. Aí, Hugo tá, né? Fazendo fuadeiro. Aí, eu vejo embrulhadinha. Aí, a blusinha de cobra. Ai, Cristo. Bonitinha. É igual a que eu tenho. Só que a que eu tenho, eu vou mostrar pra vocês. Ó, essa é a que eu ganhei no dia das mães. Gente, que ela é do meu jeito mesmo, modelinha, ó. A manguinha, a manguinha bufante e tudo mais, ó. Tá vendo? Agora, eu fiquei com duas brusinhas, com estampas diferentes. Minha gente, aí, o que tava tomando bem ali, mas o pai, né? Só brincando com a água lá. Passou um monte de tempo ali. Aí, agora, dizendo ele que tá entravado de frio. Chega, tá tremendo, minha gente. Olha. Olha. Tá com frio, Hugo? Não. Tá, não? Pois desenrola. Se desenrola. Eu vou botar o carro de voo. Vai, vai se enrolar. Aqui. Tá com frio? Não. O carro de voo. Tá com frio? Tá com frio? Tá com frio? Não, tem o alvo. Ele quer falar mais não, mas ele vai rejeitar se tremendo. Se treme de frio? Vai se tremer, não? Tá com frio? Não. Olha o pé dele, meu pé. A mão tá branca, branca. Vai, enrola o pé. Enrola o pé, Hugo. Vai. Ele não tá deixando. Ele sai pequeno. Enrola o pé. Abre o pé, meu pobre. Assim, tá com frio, pai, tá? Se treme, Hugo, de frio? Assim, ó. Assim, Hugo. Ó, Hugo, papai, tremendo de frio, ó. Se treme de frio? Se treme de frio, é mentiroso. Mamãe, o pé. O pé. Tá com frio no pé. Deixa eu enrolar. Mamãe. Oi. Tadinho, o palo acabou. Minha gente, já tô aqui no outro dia. Eu vim aqui na Gabinevó. Ai, gente, eu tava gravando um vídeo aqui com o Júlio, pra vocês já, com certeza, já viram esse vídeo. E a mãe já tá aqui tomando café. Tztútú. Tztú. Tztl. Meu irmão. Tz. Baragem. Dz. Tz. 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 Cinza. Tz. Vermelho. Eu já tenho o André feliz Os olhos vêm e o André quer fazer Minha sobrancelha Vai, faz Já tá feito Eu cheguei a pedir meu cabelo Pera aí, meu irmãozinho Ou antes, eu mostro só o antes Agora daqui a pouco eu mostro o que o André vai fazer Vai dar certo? Quem sabe. Ó, amiga, o resultado. Ficou bom. Ficou bom, ele sabe fazer. Aí tá ali, ó. Duas crianças que eu tô criando agora. Brincando. Chutando bola. Uma criança ali. Cadê a outra? Cadê a outra criança? Vamos chutando bola aqui na sala, quando eu cheguei. Tá calmo, tá calmo. Vem, Hugo. Olha a outra. Ixi, marinha. E aí, sabe fazer sobrancelha ou não? E o que agora é fazer o que, Hugo? E o sofá, por um acaso, é lugar de brincar, né, Hugo? Bora, Bora, Hugo. Minha gente, eu vou me despedir de vocês aqui, né, porque eu já gravei muito. Ui, o Hugo acabou de tirar um cochilo, aí eu vou também descansar um pouco aqui. E vou botar você lá pra carregar o que está descarregando. E o vídeo também já está um pouco grande, né? Então eu vou despedir de vocês aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Vocês estão vendo aí que vai ter YouTube todo dia, né? Então, inscreva aí pra você não perder nenhum vídeo. Todos os dias vai ter vídeo aqui nesse canal, minha gente. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!